E aí mano, estamos aqui para avaliar aqui uma questão de trânsito e trânsito, a prefeitura fazer um trabalho aqui ó, para o pessoal da escola parar aqui e não travar o trânsito, não é isso? É isso mesmo, atendendo aí o Ricardo Nunes, atendendo a nossa solicitação mais uma vez, com a equipe BPR, Morgana, Lourival, para tentar diminuir um pouco o trânsito aqui e melhorar o fluxo até para os escolares pararem aqui na porta da escola Recanto do Sol. Aliviar o fluxo, né? Estamos com a prefeitura aqui, que está me acompanhando, mas isso é um pedido do prefeito depois, estou lembrando que estamos com o Caio Nunes, com o Caio, né? Com o Caio, tá? Estamos aqui acompanhando e vamos ver isso aqui até o final, rapaz! Não tem como a gente entrar em contato, para eles mexerem, porque já veio, já veio, quando nós precisamos voltar para o Caio Nunes, ter a administração, veio a fiada, ela fez todo o levantamento, tem o mapeamento, isso aqui, e aí eles deram o aval, né? Pode ser feita, pode entrar o Caio Nunes, fácil, porque aqui não tem mais o risco de, vamos falar assim, de reintegração, de tirar já está tudo acertado, só é mesmo a finalização, ok? E aí, mano! E aí, mano, ficou aqui hoje? Certo, para resolver, o prefeito está mais do que interessado em que sim, o governo se resolve o mais rápido possível, é por isso que eu estou aqui, comirei em outros lugares também, então assim, já pedi para fazer um projeto básico, para ver quanto é que mais ou menos fica, levar esse projeto só para o projeto, para ver de que forma que a gente vai solucionar, eu acho importante também, porque não é tão difícil de fazer, é uma coisa fácil e a intenção dele é ele tirar esses problemas da frente, não tem feito bastante já, mas tem sempre uma coisa ou outra que é pontual, porque ele precisa resolver e ele quer resolver o mais rápido possível, então, beleza? E aí, ele me pediu um prazo de uma semana para me devolver ali. Mensagem, eu sempre estou ali, mandando mensagem para ele, sempre. Mais uma mensagem para ele. É, no dia que nós estivemos aqui, reunido com as pessoas, agradecemos ao prefeito Ricardo Nunes, mas essa tentativa de repetir antes, vamos acompanhar até o final esse trabalho. Eu posso garantir para vocês uma coisa, claro. Muito grande para a periferia. Vou conversar em Seattle. Eu te passo, eu te passo. Oi, hoje nós estamos aqui em frente à Escola Reconto Verde do Sol. Fizemos uma solicitação ao senhor prefeito Ricardo Nunes, há dois dias atrás, e hoje já estamos tendo uma devotiva, né, e um encaminhamento para realmente ser resolvido esse problema que a gente já está há muito tempo correndo atrás. Então, esperamos que agora vá sim, e de antemão já agradecemos ao senhor prefeito Ricardo Nunes, pelas demandas solicitadas. E agradecer ele muito, o pessoal que está aqui, que já está dando todo o suporte para a gente, e vamos tentar melhorar o fluxo aqui, né, da via aqui, que vive travada. É uma reclamação constante dos moradores do bairro, que o transporte público trava, às vezes não anda. Então, junto com o pessoal aqui, vamos tentar melhorar um pouco o fluxo do nosso bairro aqui na Rua Reconto do Sol. É isso. Teve o pessoal aqui, teve o Edson, né, o Edson, e o outro nome, teve o Edson e o... A pedido do prefeito, teve também a subprefeitura, o Américo, acompanhando aqui, esse levantamento de projeto. Eles deram que em uma semana aqui, eles já vão ter o projeto para poder fazer o que tem que ser feito. Vamos cobrar, fazendo a nossa parte. Prefeito Ricardo Nunes, por enquanto, cara, Obrigado, 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 cara, pela proteção da fé, pela força da lei. Gente! Ciência! Tchau, tchau.